A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que tomo dias de paixão Todos os meses Se mais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sei que nunca amo igual Ao que eu te dei Música Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essa E se teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Se mais beijar como eu sonhei Mas sei que nunca Amor igual Amor igual Ao que eu te dei Obrigado Obrigado Amor igual Amor igual